Música Vereador nos contra, quem está por aí? Cezinha por aqui, boa noite, câmera! Positivo Cezinha, Cezinha, reporta pra mim a história do gangue. Tira o pé e abre o canal, a história é nova, tubarão! Hoje é tanga! Vamos lá então! Em 2012, iniciava uma história de sucesso. Ideia essa, originada por dois amigos. Assim, nascia o gangue, grupo de amigos Noites de Glória. O dia 25 de julho, ficava marcado na história, pois uma nova família era criada. Com a dedicação dos seus integrantes, tornaram o grupo um dos maiores do Brasil. Logo, as Noites de Glória vieram. Aquele grupo já não pertencia, somente do 01, e cruzava as barreiras de São Sebastião do Caí. Hoje, estamos com três anos, e temos integrantes em todo o Brasil. Gangue, contagia, aqui a parceria é grande. Muitas noites de rádio, em cada canto do Brasil tem gangue. Escolhemos a canaleta 31AM, somos da terceira região rio-grandense. Gangue, não somos apenas um grupo, somos uma família. DKS, esse é o nosso grupo, amigão. DKS, esse é o nosso grupo, amigão.